Charme, beleza e simpatia, na companhia de Ebi, nesta terça, 9 e meia da noite. Para quem não consegue alugar os intocáveis, o SBT Vídeo e a Poli Vídeo estão lançando a opção, o Massacre de Kansas City. Não tem Elliot Ness, mas tem Melvin Purvis, o melhor agente federal. Não tem Al Capone, mas tem Fritboid Floyd e John Dillinger, os líderes da mais procurada quadrilha de assalto a bancos. O Massacre de Kansas City, já em sua locadora. O governo aos seus colares tem como compromisso fundamental a criança. A maior prova disso são os cienes, que abrigam uma média de 1.500 alunos cada um. E oferecem educação, alimentação, saúde, esporte, cultura e recriação. 19 cienes estão sendo concluídos e entregues, todos com ginásio coberto, implantando assim uma verdadeira revolução na educação. O cien é para a gente ficar mais bem. Em 1985, o presidente Sarney promete construir um laboratório para testes de veículos espaciais. Passo decisivo para a fabricação de satélites. Dezembro de 1987, o presidente Sarney inaugura o laboratório de integração e testes do Instituto de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos, São Paulo. Único do gênero no Hemisfério Sul, o laboratório já está testando componentes dos satélites de fabricação nacional. Em 1989, vai ao espaço o primeiro satélite totalmente brasileiro. Objetivo, coletar e fornecer dados para que o homem domine novas técnicas nos campos da energia, meio ambiente e agricultura. O Grêmio está em festa. São 85 anos de futebol e de garra fazendo alegria da torcida. E para animar ainda mais a festa, o sorteio milionário do Bolão do Grêmio. Pague já a sua cautela e concorra ao Monza, Chevy, Moto X, LX, ranço de até 250 mil do Doçum, TV Acores, videocassete e milhares de outros prêmios. Entre nessa festa. Bolão do Grêmio, a alegria da torcida. Trair e Coçar é só começar. Dois anos de absoluto sucesso no Rio de Janeiro. Agora em Porto Alegre. Teatro Presidente de Quarta Domingo. Trair e Coçar é só começar. Você não pode perder. Neste domingo, na Sessão das Dez. Um acidente transformando a vida de um homem. O seu corpo está constantemente se refazendo. Estou lhe dizendo, mas que temos todos os motivos de acreditar que Jeffrey Ryder agora é um homem indestrutível. Ferido. Sua recuperação assombra os médicos. Um homem que não pode morrer. Não, Jeffrey. Você nunca mais será o mesmo Jeffrey Ryder de novo. Com poderes especiais. Ele agora é um agente secreto. Em menos de duas horas, o gerador vai explodir. Você é a única pessoa no mundo capaz de evitar isso. Você é mesmo indestrutível? O Homem Indestrutível. Na Sessão das Dez. Neste domingo. Logo após o programa Silvio Santos. O Homem Indestrutível. 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 O Homem Indestrutível.